José de Sousa Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 na Golgã e foi um escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, romancista e poeta português. Durante a sua vida foi membro do Partido Comunista Português e diretora de junto do jornal Diário de Notícias. Foi ainda um dos fundadores da Frente Nacional para a Defesa da Cultura. Deixou uma vasta obra de romances, contos, poemas, peças teatrais, entre muitos outros, mas o grande reconhecimento da sua obra veio com a atribuição do Prémio Camões em 1995 e o Prémio Nobel da Literatura em 1998 pela primeira vez atribuído a um escritor português.